Oi, oi xuxus, tudo bem por aí? Eu espero muito que sim, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, eu já convido a você a se inscrever no canal, fazer parte dessa família e assim, né, ver o meu dia-a-dia, ver as minhas loucuras aqui que eu faço com cabelo, meu dia-a-dia limpando a casa, aqui tem de tudo nesse canal, então você vai gostar, tá? E já convido você também a deixar aquele like, porque assim ajuda bastante o canal, tá bom? Combinado? Bom, gente, eu comecei o vídeo assim, descabelada, porque hoje eu vou dar um jeito no meu cabelo, vou cortar as pontinhas e vou tonalizar, porque ninguém merece, né, ficar em casa com aquele cabelo mal cuidado, com aquelas pontas meia fina, né, ninguém merece. Então eu vou dar um corte nele, vou cortar só as pontinhas, só pra não perder o corte, tá bom? Porque eu não gosto quando o cabelo fica aquele redondo, sabe? Quando fica redondo, sem corte nenhum. Então hoje eu vou cortar as pontinhas só pra não perder o corte. O corte do meu cabelo é em camadas, tá vendo? Vai descendo assim, ó. É em camadas, tá bom? E o meu cabelo, ele é 4, tipo 4C, tá bom? Pra quem me pergunta aí, aí qualquer dúvida que você tiver, deixa aí abaixo nos comentários que eu respondo, tá bom? Então, vamos cuidar do cabelo, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, deixa eu mostrar aqui o que eu vou usar aqui, tá bom? Gente, olha, eu vou precisar de borrifador com água, piranha, né, pra poder dividir o cabelo e prender, escova, pente com dente largo, né, e a tesoura, tá bom? A tesoura é essa daqui, ó. Então, já coloquei a toalha aqui e já soltei o cabelo. Ó, eu vou ficar olhando pra cá porque eu tô na frente do espelho, tá bom? Então, porque se eu ficar olhando aqui pra vocês, vai inundar, né? Então, eu vou olhar pra cá. Ó, o meu cabelo já tá todo desembarassado, tá? Ele tá úmido porque eu já desembarassei. Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês como é que eu desembarasso o meu cabelo, tá bom? Então, aí agora eu vou dividir ele, tá? Ó, ó, essa parte aqui de cima, ó, ó, vou cortar, vou dividir assim, ó, ó, tá vendo? Essa parte aqui de cima. Aí eu prendo aqui, aí eu divido essa parte aqui também, igual desse lado. De orelha a orelha, tá? Ó. Aí eu prendo, vou prender essa parte. Aqui também, ó. Vou dividir. Bastante cuidado, tá? E as pessoas acham que cabelo crespo, ele é resistente, ele é forte, mas tá enganado, viu? Porque cabelo crespo, ele é muito sensível. Tem que tomar muito cuidado, porque senão ele acaba quebrando muito fácil. Então, por isso que tem que ter cuidado pra desembarassar, cuidado pra pentear tudo, tá bom? E aqui, mais uma vez, ó. Dividir mais uma vez. Ó. Dividir uma, duas, três. Tá bom? Essa parte aqui de baixo eu vou deixar solta, ó. Que é a que a gente vai começar. Deu pra entender? Quer dúvida que tiver, deixa aí abaixo nos comentários, tá bom? Aí agora eu venho com o golefador. Tá só com água, tá bom? E aí eu vou umedecer um pouco esse cabelo. Porque esse cabelo 4C, ele... Chupa água muito rápido, né? Seca muito rápido. Então, aí agora eu venho... Como já tá desembarassado... Ó. Vou puxar aqui, ó. Ó. E vou cortando assim, tá vendo? Aqui tá pequenininho. Aí, ó, nem mexe aqui embaixo, ó. Tudo bem? Tá bom? Puxa bem. E aí eu venho e corto. Só um pouquinho, como eu falei. Pessoal, eu quero só cortar as pontinhas. Ó. Bem, estico bem. E aí eu corto. E aqui desse lado, a mesma coisa. Ó. É sempre bom você cortar o cabelo... É... Cada 3, 4 meses, tá bom? Só as pontinhas assim, sabe? Só pra dar vida. E aí, tirar essas pontas secas. É bem pouquinho o que eu cortei. Mas já dá bastante diferença. Aí eu... Divido aqui, ó. Mesma coisa. Deixa eu prender ele aqui. Vou umedecer o cabelo. Vou umedecer o cabelo. Vou umedecer o cabelo. E o cabelo crespo e encaixado, ele engana bastante. Então, não se empolga na hora de cortar. Porque o cidão depois, a hora que você secar ele, ele encolhe demais. Então, toma cuidado, tá bom? Ó, aqui, ó. A mesma coisa. Vou esticar bem o cabelo. Ó, tá bem? Daí eu leio e corto as pontinhas, tá bem? Não tem segredo, ó. Ó, veio. Aí, a hora que você puxar aqui, juntar com outro cabelo, ó. Vai tá certinho, ó, a camada, ó. As camadas, ó. Tá vendo? Ó, e se precisar umedecer, umedece mais. Passa a escova pra esticar ele. Estica bem. Não dobra assim, senão fica errado. Tem que esticar bem, tá bom? Estica bem. E corta. Ó, ó. Estica bem e corta. Tá vendo? Ó. Eu não vou mexer no comprimento, ó. O tamanho dele tá aqui. Não vou mexer no comprimento, tá vendo? É só pra dar essa desenhada aqui no cabelo, tá vendo? Desse lado aqui. E eu me desço. Ó. Me desço bem. E passo a escova pra ficar retinho. Tá vendo, ó. Pra ficar retinho. Ó. Ó. Eu junto com a parte de baixo. Ó o quenteadinho aqui. Ó. Faz com calma que você consegue. E esse corte fica muito lindo. Depois que o cabelo seca. Fica muito lindo. Ele definido. Show de bola. Ó. O segredo é ficar com a mão reta na hora de cortar, tá bom? Ó. Eu passei um pouco de creme, viu gente? Não tá sem creme, não. Ó. Se quiser pegar um pedacinho do de baixo. Ó. Aí você pega um pouquinho do de baixo. E aí você vai igualar. Ó. Peraí. Mal um jeito. Pra vocês verem bem também, né? Ó. Esticou bem. Aqui, ó. Dá pra ver, ó. 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 Ó o meu cabelo de baixo aqui, ó. Que eu cortei. Ó. Tá vendo? Deu pra ver? Ó. Aí eu vou igualar aqui. Ó. Vou cortar isso daqui, ó. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, e dentro dele vem esse daqui, que é a coloração, né? Sem amônia. Vem com esse daqui, que é a emoção, né? Ativadora. Vem esse condicionador, que é pra passar depois, né? E deixar alguns minutinhos agindo. E vem a luva. Aí, agora eu vou fazer uma misturinha aqui, passando o cabelo. Bom, gente, olha, agora eu vou começar a passar o tonalizante, mas aí eu não passo igual tinta, não, mexa por mexa, não. Meio avançado, sabe? Mas, ó, já dividi o cabelo. Aí eu passo assim, ó. Eu nem coloco nem... nem passo com pincel, não. Eu passo com a mão assim mesmo, tá vendo? Como se tivesse passando um creme de hidratação. Então, uma vez aí eu vou fazer assim por todo o cabelo. Gente, olha, eu já lavei o cabelo. Acabei de tirar o tonalizante do cabelo. Deixei o 20 minutinhos, né? Que manda ficar. Então, eu deixei 20 minutinhos. E aí, agora eu vou finalizar o meu cabelo, tá bom? Bom, aí eu vou finalizar, secar ele e depois eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final, tá bom? E hoje eu vou passar esse produto aqui pra finalizar meu cabelo com essa gelatina. Voltei em xixus pra mostrar o resultado de como é que ficou meu cabelo depois de ter cortado, tonalizado e pintado. Ficou desse jeito. Eu gostei bastante. E aí, gostaram? Comenta aí que eu vou gostar de saber. Corte super fácil de fazer, não tem segredo. E eu cortei bem pouquinho mesmo. Um dedinho só que eu cortei. Mas já deu toda a diferença. Por isso que eu falo pra vocês. Vale a pena cortar cada 3, 4 meses só as pontinhas mesmo. Só pra tirar aquelas pontinhas finas e secas do seu cabelo. Porque aí o seu cabelo vai agradecer. Vai, ó, ficar até mais... ele fica até mais definido, tá vendo? Deixa eu virar pra vocês verem como que ficou aqui atrás, ó. Tá vendo, ó? Ó. Esse foi o resultado de hoje. Do meu cabelo. E eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like pra ajudar o canal, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve aí. Seja muito bem-vindo. E não esquece de ativar o sininho de notificação. Porque assim o YouTube envia pra você toda vez que tiver vídeo novo, tá bom? E pra eu saber que você ficou comigo até o final, escreve aí abaixo nos comentários a palavrinha cortei, tá bom? A palavrinha cortei. Aí eu vou saber que você ficou comigo até o final, combinado? Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!